Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TucunaCast Podcast, um podcast exclusivo de pé esportiva e sempre estamos levando novidades para vocês. Eu sou o Bruno Landim e tenho o prazer de receber Ian, o sobrenome é difícil, Solocop. É, Solocop, que é um dos caras no Brasil que mais entende de pesca, que mais vivencia a pesca, ele é empresário do segmento, tem vários empreendimentos no segmento da pesca, tudo muito bem gerido, são grandes operações, que eu sei, às vezes você tem outros negócios que eu nem sei. E o Ian tem esse conhecimento, ele é representante também da IGFA, que é uma instituição estadunidense, que é uma referência para o mundo inteiro, apesar dela ser estadunidense, né? E a gente está lá e ele é esse representante, tem recordes lá também. E a feira, vamos focar só numa, senão a gente não consegue falar tudo, a gente não tem tempo aqui. Bruno, de antemão, obrigado aí pelo convite, né? Eu que agradeço, é aceitado, de novo. A gente estava em outubro lá em Manaus, agora está aqui em São Paulo. Então, a proposta que a gente veio nessa feira especificamente, foi ter um estande de um empreendimento que estava parado há quatro anos no mercado, ele já foi uma referência no segmento da pesca esportiva, que é o Ecolodes da Barra. Era o primeiro flutuante de pesca esportiva no Brasil, lá nos anos 2013, 2014, quando começou. Infelizmente, com o Covid parou, depois eles não puderam retomar por outros problemas. E a gente conseguiu agora, juntamente com o pessoal do Barco Zaltana, então ficou o Barco Zaltana e o Barco Calua, os dois, os administradores desses dois, a gente decidiu pegar para cuidar dessa pousada, que era uma referência, né? Com certeza. Ela fica ao sul do Amazonas, mas ela fica naquela divisa de estado. Então, você tem uma margem para lá, uma margem Amazonas e para baixo Mato Grosso. Está na tripla. Olha só os rios que a gente pode pescar. Juruena, Telespires, Tapajóias e Bararaty. Só ruim. Só coisa ruim. Tem pouco peixe. Então, ali tem uma coisa legal. A temporada é diferente da nossa, do estado do Amazonas, no que diz respeito ao Rio Negro. Então, lá a gente começa em maio já, para quem gosta de peixe de couro. Maio e junho são meses muito bons. Aí, depois começa a secar mais, você tem muito peixe de escama e ainda continua os peixes de couro. Depois, quando seca mais ainda, setembro, outubro, aí fica mais difícil o peixe de couro e é muito bom para a escama, né? E aí, depois de novembro, começa a encher de novo, a gente ainda consegue pescar bem e depois acaba. Então, é um período de maio a novembro, totalmente diferente praticamente do nosso, lá que começa setembro, outubro, né? Isso. Então, a gente complementou mais ou menos. Então, você consegue. Agora, você trabalha o ano inteiro, né? É, essa é a ideia. Está sobrando só maço para ir pescar. Em algum lugar, né? Mas a ideia, essa lá, é diferente também porque é uma região que não tem repiquete, por exemplo. É raríssimo você ter o repiquete na região. É um tempo muito instável. Ele não tem aquela coisa de choveu e encheu. Então, você tem, nesse período aí, uma normal de secar entre maio e setembro, outubro e depois só, final da temporada, que começa a encher. Então, você tem uma estabilidade de pesca muito grande e não tem uma dependência de um peixe só. Como, às vezes, no Rio Negro, o cara vai solta o Cunaré. Solta o Cunaré. Lá você tem o Cunaré, Bicuda, Cachorra, Curvina, Pirarara, Jaú, Piraíba, Barbado, Tambaqui. Aruanã. Aruanã demais, demais, né? Então, o cara fica numa situação que ele fica até que tem que escolher. Vou pescar tal peixe. Senão, ele se perde. E lá é incrível porque, pelo pouco que eu sei que você está me falando, agrada todo mundo. Sim. O pescador de espera, que gosta de arremessar e ficar lá esperando. O pescador de arremesso, de bait, o pescador de isca natural, né? Que um pedacinho de peixe também tem o que fazer lá. E tudo isso numa estrutura cinco estrelas. Realmente, as cinco estrelas, você vai ter um conforto, assim, de quartos enormes, frigobar, banheiro de água quente, pressurizado, sabe? O negócio top mesmo. Então, o nosso desafio para a retomada, a gente já mexeu em manutenção. Ali é uma sobreposição de parque nacional, que é o do Juruena, com terra indígena. A gente está com todas as autorizações para poder fazer essa pescaria lá. Então, o negócio tem, assim, tudo para dar certo, exatamente. E o voo é a partir de Manaus. Então, o pessoal vai chegar em Manaus, voar, dorme a primeira noite lá, depois voa. Primeiro dia não pesca, arruma tralho e depois pesca seis dias inteiros. Então, aí é carretilha e vai cantar. Mas é hidroavião? Não, avião normal. Tem uma pista lá na barra. Olha, tem uma pista de pouso, olha que incrível. A gente pousa a caravan, né? Tem um avião muito bom, maravilhoso e bem seguro também. Então, chega em Manaus, como se fosse para Barcelos, né? Dorme. O Rio Negro dorme. E o pernoite, em vez de ir para o norte, você vai para o sul. Vai para o sul, exatamente. A região ali, Apuí, Maués, aquela área ali, que é esposa, né? Mas já está na bifocação. Eu acredito que mais um pouco o Pirarucu já vai chegar ali também. Porque ele está no Telespíris todos. Telespíris desemboca ali. E já sabemos que tem nas comunidades indígenas há duas, três horas. Já tem. Então, daqui a pouco, até o Pirarucu vai ter lá na região para pescar também. E lá, Fly também vai? Cara, assim, a gente estava conversando outro dia. Para quem gosta do Fly raiz, que é aquele que você faz o EIDA, que você anda pescando. Setembro e Outubro, são os flats dali do Juruena. O cara pega bicuda, talvez cachorra, mas basicamente bicuda, aruanã e tucunaré. Mas, assim, você vê vídeos de drônica, a quantidade de peixe tem lá, o cara pescando de Fly raiz. O cara vai vadinhando ali. Exatamente. A única preocupação que tem que ter, e a gente está preparado para isso, é a raia, né? Você tem que estar lá, porque a temperatura é ótima, está sossegado. A gente está até prevendo, talvez, ter aquelas botas. Você adapta, tipo uma perneira, para evitar a raia. Que é de Fly mesmo, está no mercado de Fly, já tem lugares que usam, né? E a gente já tinha isso lá, hoje a gente está querendo retomar de colocar também, para quem gosta de fazer essa pesca, né? É, e tem que ter o EIDA lá, porque o cara leva o trabalhador. Tem que ter essa bota aqui. E a bota de proteção. Porque lá é calor, o cara no EIDA mesmo não precisa, né? É só a bota, é verdade, é só a bota. É só um badeio mesmo, ficar pescando de badeio, né? Mas tem muito, muito flat lá, muito. E, assim, fora de junho, agosto, não tem ainda. Junho, julho, agosto, não tem. Só que uma coisa legal lá, que a gente achou, que mapeando, você tem 30 lagos que vedam quando secam. E eles ficam fechados. E a gente tem 15 barcos preparados para colocar dentro dos lagos, deixar lá. A pessoa vai caminhando de 5 a 15, 20 minutos. Chega lá, tem o barco, o seu guia lá, vai com o remo, e você pesca sozinho lá, aquele dia lá no lago. Aí está irado. Aí cansa o braço, né? Pô, tem muito peixe mesmo. A gente foi pescar de Fly lá, pô, era muito bom. É algo, assim, bacana. E a expectativa ou a visão que você está tendo hoje da feira com esse empreendimento aí que vocês estão retomando? Está animado? Como é que é a sua visão hoje? A gente já tinha feito feira antes do Covid com o Calu, né? Isso. E a gente, obviamente, sabia que depois do Covid estava uma retomada mais lenta, né? Então eu até estou, assim, está superando as minhas expectativas em relação à movimentação, à disposição das pessoas de conversar e tudo. E maior do que a gente previa até. Então eu acho legal porque isso só vai fortalecer para o próximo ano e assim por diante, né? Ah, é importante, né? A gente fazia tempo que a gente não fazia feira. Então a gente decidiu fazer do Ecológico porque a gente precisa fazer todo mundo saber que o Ecológico voltou e está sob nova administração, administração de gente que é do meio. Então isso tudo vai impactar também. Que tem operações de sucesso? Que tem operações, exatamente. Então eu acho que é isso que é o mais importante, né? A pessoa que já conhece lá o nosso destino do Rio Negro pode saber que eles vão confiar também nessa operação nova, né? É a segurança porque hoje não dá para dar uma pernada, né? E a gente vê alguns casos que são ruins, né? Sim. Chega lá, o cara chega, não tem operação, não tem hotel, não tem nada. Exatamente. Poxa, eu já paguei aqui, estou com uma turma aqui. É muito ruim isso. É muito ruim. E tira a credibilidade de quem trabalha sério. Então assim, é importante você vir aqui e falar disso. Por isso que a feira também é importante, porque a feira, ela vai profissionalizando o mercado, né? E quando você tem uma feira fraca ou pequena, isso é ruim, né? É ruim. Então a gente precisa estar retomando esse segmento também, porque é um segmento não só bom para a cidade como um todo, mas para o mercado, de modo geral, é fundamental. Olha, no segmento de vocês eu acho maravilhoso. Vocês estão só com o lojista ou já o pescador direto, os pacotes? A maioria, obviamente, vem pescador direto, grupos, né? Olha aí. Então a feira aberta ao público é importante para o segmento de turismo. Mas também a gente, como a estrutura, por exemplo, lá é grande, é 24 e até dá para levar mais, as empresas também podem procurar e fechar para as suas empresas também, né? Assim como para fornecedor, para cliente importante e tal. Então vocês têm uma abertura para uma agência de turismo, uma agência turística de pesca, é interessante. E eu acho que lá ia muito, antigamente, o mercado do público agro, né? Do centro do Brasil, né? O pessoal até que vende muito no interior do Brasil e gosta de fazer viagens exclusivas da empresa em lugares grandes assim, né? A convenção, né? E como você vai imaginar hoje no Brasil, não tem muita estrutura para atender 24 pessoas no Brasil em pesca, né? A não ser barcos no Pantanal, mas na Amazônia não tem muito. São raros os barcos, eu diria que você conta no dedo acima de 20 pessoas, não tem. E pousada, você encontra alguma coisa assim e tal, mas não naquele isolamento que a gente está ali, né? Na exclusividade, né? É top demais. Então, assim, a pessoa chega, vai ali, como é que é? Já fecha o pacote e já... Sim, tá? A gente agora na feira está até com uma promoção aí, para quem ainda der tempo até amanhã, se quiser fechar o pacote aqui, 10% de desconto, tá bom? Já faz depois lá um cadastro já e faz tudo pela... Até pela internet já resolve tudo, cara. Olha que interessante, muito bom. Então, para quem estiver ainda aqui, não veio para a feira e quiser já fechar um pacote, pode vir. É isso aí, vai estar aí embaixo aqui a descrição. Podem ficar tranquilos aí. E aí, Ian, mas assim, agora, essa parceria de vocês com o Zaltana, Calu e Zaltana, né? Todos vocês recordistas mundiais. Verdade. Campeões da Copa Brasil e Amigos do Tarumã 2023. E agora, vai defender o título agora esse ano de novo? Quando eles divulgaram a data, já estava assim, caramba, tem uma viagem o dia seguinte, falei, a gente vai ter que pescar a Vespa e ir embora o dia seguinte. Então, é possível para a gente poder participar, provavelmente dos dois de novo, não sei, né? Vamos ver se... Não, mas se você quiser acender a sua vaga, eu te represento. Pois é, o Lucas está aí também, né? Ele me convidou o outro ano para começar esse negócio. Vamos ver, agora a gente vai direto de novo, né? Sempre mais difícil você se manter ali. Então, a gente vai se concentrar, dar uma treinadinha ali para ver, né? Para ver se... Cara, mas vocês pegaram muito peixe, cara. Eu ficava impressionado, cara. Porque o dia seguinte a gente aumentou a pontuação da Vespa, né? Então, foi melhor ainda, né? O peixe maior, né? Peixe maior, mas é prática, né, cara? Assim, aquela expertise, porque estava muito difícil, cara, muito difícil. No ano anterior, que estava aquela seca brava, acho que a gente ficou em quinto lugar, e a gente começou a pegar mais peixe com metalgígica. Estava uma seca toada, achou uma galhada no fundo, era para pegar, era um atrás do outro. Só que ele não tinha tamanho, então a gente pegou uma quantidade absurda de peixe, assim. Você deve ter que ter uns quase 30, mas eles não estavam dando tamanho. Então, a gente conseguiu chegar em quinto, mas mesmo assim, porque não pegou o tamanho. Fechou uma cota, mas a cota baixa, né? Já esse ano, não, apesar também da seca, já conseguiu achar, porque a gente pescou no negro mesmo também, né? Vocês pegaram 60, não foi? 70? É, até 63, eu acho. Até 63, né? Foi, deu uma média boa, cara. Foi, foi, a média foi boa. E esse ano, você conhece bem para lá? Você acha que vai estar seca igual o ano passado, ou já vai estar um pouco mais cheio? Não, ele antecipou um mês, um mês e pouco, e além disso, eu acho que a cheia não vai ser grande esse ano, porque secou muito a reposição de água. Ainda está no El Ninho, eu acho que ela só vai equilibrar lá para outubro, por exemplo. Então, eu acho que até setembro ainda vai estar seca. Seca em relação ao normal, né? Isso, mas igual esse ano, não? Não, não, não. Vai estar com mais água. Vai estar com mais água, né? Eu acho que vai estar melhor. A água vai estar mais bonita. Porque a gente não conseguiu entrar, o nome é amigo do Turumã, não conseguiu entrar no Turumã? Não, agora está mais cedo e acho que vai estar bom, vai estar um bom nível. É mais para pescar no Pedrão, né? Vai ter mais pedra debaixo d'água e tal, acho que vai ser legal. Vai ser mais difícil então, porque a galera está treinando lá direto, sangue no outro. Vocês estão para ficar com esse Turumã esse ano. O negócio é de começar a olhar as iscas estranhas assim para escolher uma que dê certo, porque cada uma é diferente. É Metal Giga, é Spinner Bait, é Shed. Aí o peixe, essa aqui eu nunca vi, tá? Começar a procurar uma estranha logo. Então meu amigo, eu quero te agradecer. Eu sei que você está lá no trabalho, você está, você está trocando ideia aqui. Eu agradeço aqui a possibilidade de falar do negócio, né? Também aí convidar o pessoal para ir lá visitar, né? Maravilhoso. Gente, ó, Ecolode da Barra, no Instagram, segue lá no Instagram, viu gente? É, arroba Ecolode da Barra, é só isso mesmo. E maravilhoso o pessoal lá, a gestão incrível, porque já os gestores já têm outros negócios de sucesso e de muitos anos, né? Verdade. Muitos anos de negócio, então tem experiência, sabe o que está fazendo, né? Aventureiro, não. E a gente vai pesquisar bastante coisa lá diferente para fazer também, porque tem muito peixe lá e muita coisa que ainda não tem, assim, a certeza onde procurar e tal. E a gente vai fazer essa prospecção lá somente para tentar o tambaqui, cara. Porque lá tem e tem que focar nele. Olha a pescaria dessa, a gente está louco para ir logo. Não, vamos basear, vamos basear nos pesqueiros. Olha o tanto de gente que vai para pesqueiro para pegar tambaqui. Imagina a natureza, uma cheia de pedra, correnteza, aí eu amarra no caminhão e... Eu acho que a média vai ser pior que a do tarpon, porque o tarpon é 10 para 1, né? Vai ser uns 20 para 1. Não tira, não. Depois eu te conto. É, vai ser bom isso aí, vai ser bem legal. Aí, gente, ó, mais novidades para vocês. Acompanhe, siga nossas redes sociais, Ecológio da Barra, TucunaCast, que sempre vai ter uma novidade dessa. Ó, depois eu ir lá, você pegar um tambaqui na natureza. Ah, é loucura. No pesqueiro já é loucura, imagina, cara. Ele só jogar as costas ali, põe a linha nas costas e pum, na corredeira ali, você está enrolado. Põe linha, põe linha na carretilha. Vai ser um desafio, nós vamos correr atrás dele aí. Esse é muito bacana. Ó, obrigado demais. Obrigado a você. Obrigado ao pessoal que acompanha aí também, né? Estamos juntos, agora precisar, estou aí de volta. Então, bom demais. Gente, muito obrigado. Você que assistiu até aqui, gostou do conteúdo, curte, compartilhe com a galera. E outra coisa, teve dúvida? Ah, não, queria saber isso, queria saber aquilo. Manda aqui nos comentários, que aí a gente, eu vou passar pro Ian e a gente combina. Ou faz um pessoal lá em Brasília, ou quem sabe até lá no Ecolódio, hein? Fazer um podcast lá. E aí, ou online, que a gente responde essas perguntas. Então tá, gente? Obrigadão, Ian. Muito obrigado, meu querido. Sucesso. Você também, sucesso. E aí, eu vou passar por aí.